Olá, meu nome é Leila dos Anjos e essa é a nossa terceira aula de matemática para alunos do quinto ano. Nós iremos ver na aula de hoje operações com números naturais, adição, propriedades da adição, subtração, propriedades da subtração, verificação da adição e da subtração e resolução de problemas. Vamos começar? Nós iremos começar já com algumas perguntas porque esses assuntos na realidade vocês já viram nos anos anteriores, então é praticamente uma revisão. Nós vamos ver primeiro adição. Primeira questão, em uma festa de aniversário compareceram 15 meninas e 17 meninos. Quantas crianças estavam na festa? Então nós compareceram quantas meninas? 15 meninas. Se é adição, nós iremos utilizar o sinal de mais. E apareceram quantos meninos? 17. Se a gente for fazer essa soma, nós vamos encontrar quanto? 7 mais 5 vai ser 12. O número da frente, ó, vai para a casa seguinte, o número 1 e depois nós fazemos a soma um desses números que estão aí na frente, que vai ser o quê? 3. Então, na festa havia 32 crianças. Nós utilizamos essa soma quando a gente quer trazer à tona uma situação de reunir, ok? Número 2. Carlos guarda sua coleção de bolinhas de gude em uma caixa de sapatos. Nessa caixa havia 103 bolinhas e ele guardou mais 18. O que ganhou de seu pai? Com quantas bolinhas Carlos ficou? Então, na caixa tinha quantas bolinhas antes? 103. E ele guardou mais quantas bolinhas? 18. Então, 8 mais 3, 11. Vai 1, 1 mais 1, 2. E 1 vai descer, 121. Então, Carlos ficou com 121 bolinhas. Nós utilizamos essa situação quando nós queremos acrescentar uma quantidade à outra. Terceira questão. Sobre a mesa havia uma dúzia de bananas e 5 maçãs. Quantas frutas há sobre a mesa? Então, tinha quantas bananas? Uma dúzia. Uma dúzia é 12. E quantas maçãs? 5. 12 mais 5, 17. Nós utilizamos essa forma de adição adição quando nós queremos dar uma ideia de juntar uma quantidade à outra. Então, nós vimos como é que a gente faz para dar uma ideia de reunir, uma ideia de acrescentar e agora uma ideia de juntar. E quais são as propriedades da adição? que nós sempre utilizamos, né? Esse formato para a gente fazer contas. Mas esse formato aqui traz propriedades. Aqui nós temos 216 mais 128, que vai dar 344. Essa primeira parte aqui nós iremos chamar de parcela. Essa outra parte aqui, que faz parte da soma, nós iremos chamar também de parcela. Então, essas dois aqui, ó, nós chamamos de parcela da adição. E o resultado nós iremos chamar de soma ou total. 216 mais 128 é 334. Mas por que essa soma é possível? Porque esses números são números naturais. As parcelas, ó, são números naturais e o resultado também é um número natural. Se não fosse um número natural, não seria possível fazer essa adição. Então, a soma de dois ou mais números naturais vai ser sempre um número natural. Em matemática, isso se chama propriedade de fechamento da adição. Nós temos aqui um exemplo que, às vezes, a gente faz até de brincadeira. Que a ordem dos fatores não altera o resultado. É isso que mostra esse slide. Aqui nós temos 29 mais 26, que vai ser 25. Ou então, se a gente for trocar as parcelas de lugar, nós temos 26 mais 29, que vai dar também 55. Então, não importa a mudança do lugar das parcelas, não vai alterar o resultado. Nós vimos aqui, 29 mais 26, 55. Ou 26 mais 29, 55. Então, trocando-se a ordem das parcelas de uma adição, a soma não se altera. Em matemática, isso se chama propriedade comutativa da adição. Agora aqui nós temos um outro tipo de propriedade. Nós temos uma soma aqui que é 14 mais 13 mais 13 mais 19. A gente não soma todos os números de uma vez só. A gente une as parcelas para ir fazendo a soma. Então, nós vamos somar primeiro aqui, ó, 14 mais 13. Vai dar quanto? 27. 27 mais 19, 46. A gente pode fazer também, mesclar. A gente pode utilizar, em vez de 14 mais 13, nós podemos fazer, ó, 13 mais 19, que vai dar 32. E repetir aqui o 14. 14 mais 32, 46. Então, 14 mais 13 mais 19, a gente somando o primeiro 14 mais 13, vai dar 46. Da mesma forma, se a gente somar primeiro o 13 mais 19, vai dar também 46. Então, associando-se as parcelas da adição de modos diferentes, a soma não se altera. Em matemática, isso se chama propriedade associativa da adição. Nós vamos ver um pouquinho agora a subtração. Primeiro probleminha. Ana ganhou um lindo arranjo com 24 rosas amarelas. Ela deu 11 para sua avó. Com quantas rosas Ana ficou? Ela tinha quantas rosas? 24. Se ela deu alguma rosa para uma outra pessoa, ela está diminuindo as rosas que ela já tem. Então, a conta é de menos. Ela deu quantas para a avó dela? Comutativa. Eu tenho 4. Tiro 1, fica 3. Eu tenho 2. Tiro 1, fica 2. Então, Ana ficou com 13 rosas. Essa situação, ela está relacionada à ideia de tirar uma quantidade da outra. Probleminha de número 2. Márcio tem 10 anos e sua professora tem 29 anos. Quantos anos a professora tem a mais que Márcio? Então, quantos anos tem a professora? 29. Menos quanto? 10, que é a idade de Márcio. Então, nós iremos ter quanto aqui? Eu tenho 9. Tiro 0, fica quanto? 9. Eu tenho 2. Tiro 1, fica quanto? 1. Então, a professora tem 19 anos a mais que Márcio. Essa situação, ela está relacionada à ideia de comparar uma quantidade à outra. Número 3. Carolina faz chocolates para vender. Em uma caixa, cabem 150 chocolates. E ela já guardou 50. Quantos chocolates faltam para completar a caixa? Ela... Cabe quantos chocolates na caixa? 150. Ela já guardou quantos? 50. Então, quantos chocolates vão faltar? 0 menos 0? 0. 5 menos 5? 0. E abaixo 1. Então, faltam 100 chocolates para completar a caixa. Essa situação está relacionada à ideia de completar uma quantidade. Super fácil, né? Esses exemplos que a gente viu aí da subtração. Agora, a gente vai ver algumas propriedades da subtração. Nós temos aqui, ó, essa continha já armada, já feita, que é 2.946 menos 1.335, que já tem a resposta aqui, que é 1.611. Essa primeira parte aqui dessa conta, que lá na adição a gente chama de parcela, aqui não é parcela, aqui é minuendo. Essa outra parte aqui, ó, a gente chama de subtraindo. E a resposta dessa conta, a gente chama de resto ou diferença. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Quando nós temos a adição e a subtração, é possível a gente verificar se essa conta, ela está correta. Tem gente até que chama de prova real. Nós temos aqui o número 258 menos 124. Esse 258 vai ser o quê? O minuendo, porque isso aqui é uma subtração. O 124 é o quê? O subtraindo. E o resto aqui é o... Da conta é o resto ou diferença. 258 menos 124. 8 menos 4, 4. 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Aí, como é que a gente vai fazer essa verificação? Nós pegamos o resto ou diferença, colocamos aqui, ó, já que é soma, aqui é a primeira parcela. Pegamos o subtraindo e colocamos aqui na segunda parcela da adição. Essa soma, ela precisa dar, se a conta estiver certa, o que está aqui, ó, no minuendo. 134 mais 124 dá quanto? 4 mais 4, 8. 3 mais 2, 5. E 1 mais 1, 2. Então, nós vemos aqui o quê? Que adicionando-se o resto ao subtraindo, obtém-se o minuendo. E como é que a gente faz o contrário? Verifica a adição, se ela está correta ou não. A gente vê o quê? 512, que é a primeira parcela. 182, que é a segunda parcela. A soma vai dar 694, que é a soma total. A gente pega esse total, coloca lá no minuendo, diminui pela segunda parcela, para saber se esse resultado aqui vai dar uma das parcelas. Se der certo, a conta está correta. Então, aqui, 4 menos 2, 2. 9 menos 8, 1. 6 menos 1, 5. Ó, o resultado está igualzinho aqui a primeira parcela. Então, essa verificação que a gente faz da adição e subtração, ela pode até tirar dúvidas que a gente tenha, se a gente fez a conta certa ou não. Então, subtraindo-se do total uma das parcelas, obtém-se a outra parcela. Vamos fazer algumas atividades agora? Questão número 1. Efetue as seguintes operações. Ó, 394 mais 249, 836 mais 594, 369 mais 136, 763 mais 242. E no número 2, vocês vão resolver as operações e fazer a verificação, para saber se a conta está certa ou não. Vamos tentar? Pode tentar aí na sua casa. Copia aí no seu caderno, responde, e volta aqui para a aula para verificar se está tudo certinho. Pronto? Vamos voltar? Questão de número 1, letra A. Vamos fazer a soma aqui. 5 mais 9 dá 14. O 1 vai aqui, ó, para cima do 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 4, 12. O número vem aqui, ó, para cima do 3, 13 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Como eu fiz aqui o passo a passo da letra A com vocês, os outros, a gente só vai conferir se está certo ou não. Tá bom? A letra B, a resposta vai ser, ó, 1.430. A letra C, a resposta vai ser 233. A letra D, a resposta é 521. Vamos para a segunda questão, para corrigir? Nós temos aqui 763 menos 242. 3 menos 2, 1. 6 menos 4, 2. 7 menos 2, 5. O que é que a gente tem que fazer para verificar esse número? A gente vai fazer neste tante. Bora logo responder a letra B. 6.498 mais 3.245. Vai dar quanto? 8 mais 5, 13. Vai 1. 9 mais 1, 10. Com 4, 14. Vai 1 de novo. 4 mais 1, 5. Mais 2, 7. 6 mais 3, 9. Vamos fazer a verificação agora, para ver se essa conta que a gente fez está certa. Aqui nesse número A, a gente tem que fazer o que? Pegar o resto ou a diferença e somar com o subtraindo. Ok? Nesse caso é para somar. No outro caso, a gente vai diminuir. Vai pegar o total e diminuir por uma das parcelas. Nessa primeira verificação aqui, nós temos o que? 2 mais 1, 2. 4 mais 2, 6. 5 mais 2, 7. 763. Esse número aqui é igual a esse aqui que está nos subtraindo? É. Então, essa conta está certa. E a outra verificação ali, nós pegamos o que? O total, diminuímos por uma das parcelas da soma e nós encontramos que número? 3.245. Esse resto aqui está igual a uma das parcelas? Está. Se está igual a uma das parcelas, essa verificação que nós fizemos deu certo e a nossa conta dá correta. Ok? Vamos ver um pouquinho agora de resolução de problemas. Um problema matemático envolve números e precisa ser resolvido com raciocínio e operações. Para a gente fazer isso, nós precisamos fazer a leitura denunciado várias vezes, reconhecer o que é dado e o que é pedido, identificar a operação envolvida para encontrar a solução, verificar se a solução é adequada e escrever a resposta completa do que foi pedido. Vamos tentar? Primeira questão. Anitta nasceu em 1986. Em que ano ela fez 25 anos? Ora, se ela nasceu em 1986, só é a gente somar esse ano com o 25 anos. Então, a gente vai encontrar o quê? 2011. Se a gente faz essa soma. E para a gente responder esse problema de uma forma completa, a gente utiliza os próprios dados que a questão nos dá. Então, Anitta fez 25 anos em 2011. Questão de número 2. Mamãe tinha uma centena e meia de ovos. Gastou 63. Com quantos ovos ficou? Uma centena e meia é quanto? Cento e cinquenta. Porque uma centena representa cem. Meia centena, cinquenta. Gastou 63. Então, a gente vai diminuir. Com quantas ela ficou? Oitenta e sete. Então, a gente de forma completa responde. Mamãe ficou com oitenta e sete ovos. Número 3. Numa escola, havia mil e quatrocentos alunos, sendo trezentos e oitenta no primeiro período e quatrocentos e trinta no segundo. Quantos alunos havia no terceiro período? Vamos pensar bem para responder essa questão. Ó, havia mil e quatrocentos alunos, trezentos e oitenta estavam no primeiro período, quatrocentos e trinta no segundo. Quantos alunos, então, havia no terceiro? Primeiro, a gente vai ter que fazer duas continhas aqui. Primeiro, a gente vai somar trezentos e oitenta mais quatrocentos e trinta. Que vai dar quanto? Oitocentos e dez. Se a gente sabe que a nossa escola tem, numa escola tem mil e quatrocentos alunos, nós iremos pegar o mil e quatrocentos e diminuir pela soma aqui, ó, de oitocentos e dez. Para a gente encontrar a quantidade de alunos do terceiro período. Então, mil e quatrocentos menos oitocentos e dez, quinhentos e noventa. Então, respondendo de forma completa, no terceiro período havia quinhentos e noventa alunos. E o último probleminha, de número quatro, tenho duas contas de água a pagar. Uma de cinquenta e oito reais e outra de oitenta e nove reais. Quanto falta se já possuo cento e vinte? Tenho duas contas para pagar. Uma de cinquenta e oito e outra de oitenta e nove. Já tenho cento e vinte reais. Quanto é que está faltando? Eu vou fazer primeiro a soma de cinquenta e oito mais oitenta e nove, que vai dar cento e quarenta e sete. Se já tem cento e vinte, vai fazer o quê? Cento e quarenta e sete menos cento e vinte, que vai dar vinte e sete. Então, faltam vinte e sete reais. Ok? Super fácil esses probleminhas. Eu tenho certeza que você acertou tudo aí na sua casa. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.